Oi, olá, olá! Olha a moda evangélica que tem aqui na Marques Moda, gente. Olha que linda! Só sarja e tricoline. Também agora tá com lançamento de couro ecológico em saias godê e também os blazerzinhos. Tem saia lápis, saia godê, saia com babado. Deixa eu passar o contato pra vocês. Faz correio a partir de 300 reais, entregue em ônibus também. Depois do vídeo da loja, eu vou fazer o percurso, tá bom? Então, aí vocês fiquem aí ligadas pra ver aonde fica. Fica aqui no Shopping Azulão. Gente, salopete. Olha que fofura a salopete. De várias cores. Todas as peças aqui são PMG e GG. Sendo que o GG é 44, mas um 44 grande, tá? Que é assim, se você for um 44, quase 46, vai te servir. Tá? Só se você estiver chegando aí no 48, que não vai servir o GG, tá bom? Então, vamos lá. Os vestidinhos, olha este que graça. Olha a manguinha. Prega macho. Ela colocou um cintinho de pérolas aqui, que ficou muito fofo. Qualquer vestidinho, este ou a jardineirinha. Tem jardineirinha lisa também, tá, gente? Tem estampada e tem lisa. Sendo que a estampada, várias estampas, fundo claro, fundo escuro e a salopete. Então, qualquer um desses vestidinhos, aí vai sair 40 reais no atacado e 45 no varejo. Olha, ela lisa. Mas tem todas as cores, tá? Ali é estampada, jardineira. Olha aquele vestidinho com gola quadrada também. Tá? Aí, as saias rodadas, godê, elas vão sair. 35 no atacado e 40 no varejo. Essa aqui também. E essas saias aqui, a lápis, como esta, que tem bolso. E essa aqui não tem bolso, mas tem dois babadinhos embaixo. Olha que graça. Ela vai sair 23 no atacado e 25 no varejo. As blusinhas são de tricoline. Elas vão sair. Manga curta, 25 no varejo e atacado 23. A manga 3 quartos, vai sair 25 no atacado e 28 no varejo. E a manga longa, 33 no atacado e 35 no varejo. O blazer comprido, ele é o mesmo preço dos vestidos. 40 no atacado e 45 no varejo. E os blazers curtos, o mesmo preço da saia godê. 35 no atacado e 40 no varejo. Olha que graça. Calça também tem? PMGG. PMGG, quanto tá a calça? 35 no atacado e 30. Olha, 35 no atacado e 30. Vai ter calça com bolso, tecido oxford. Agora, eu vou mostrar a modelo pra vocês. Vai subir aí a modelo desfilando pra vocês verem, tá bom? Tchau, tchau. Bom, gente. Pra chegar na loja, essa rua é Alexandrino Pedroso, aquele prédio mais alto ali é o Valtier Popular e aquela esquina ali é o Shopping Carnot, a rua Carnot. Então, a esquina da Carnot com Alexandrino Pedroso tem essa galeria girassol aqui, né? Que pega essa esquina inteira. Onde tá escrito galeria, bem na frente, aqui do outro lado da rua, tem um corredor no azulão, que é o Shopping Azulão, ó, a esquina do Shopping Azulão ali. Aí vai ter um corredor lá e vai ter outro corredor aqui. Então, você vai entrar nesse corredor que fica em frente à placa galeria, entendeu? Não tem erro. Na Alexandrino Pedroso. Aí você vai entrar aqui e vai até o final, quase até o final, que é a garagem do Azulão. Então, vamos lá, então. Ó, já tá chegando o final, já dá pra ver até o ônibus lá no estacionamento. É a penúltima loja à esquerda, essa daqui. Penúltima à esquerda. Chegamos. Beijos, até o próximo.